Olha, peraí, mãe, hoje eu tô aqui na praça, né, eu adoro a praça, tá bom, peraí, o que tá acontecendo? Ah, o que, o que, o que é isso que eu virei? Peraí, peraí, deixa eu olhar no espelho, eu virei a mulher maravilha, caramba, que isso, Duda, como você veio parar na, 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 Duda, como é que você virou a mulher maravilha? Muito estranho, é, eu virei a mulher maravilha, eu, eu virei a mulher maravilha, e agora, e agora, será que não deve ser ruim, ou será, será que é ruim? Bom, eu ainda tenho que, eu tenho que ter, eu acho que eu tô no poder de voar, né, oh, oh, gente, eu tô voando, eu tô vendo o parque, na vista, vista, vista de cima, legal, uau, eu tô voando, Peraí, peraí, eu caí numa árvore do parque, bom, eu tenho esse poder, será, mesmo, tá bom, aqui, Tá bom, isso tá muito estranho Ok Bom, eu, eu vou escrever um, vou escrever, o que, o minha corda, o minha liga, gente, o minha corda, a mulher maravilha, gente, legal Vamos testar Uau, gente, eu tô jogando a corda Peguei a árvore, gente Uh, eu tô, 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 essa é a mulher maravilha Agora sim Bom Esse buraco, esse é de ajuste Não, vou cair Opa Tchau Tchau Tchau